Olá rapaziada do canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Hélio Toraújo, nós estamos aqui no canal Construindo com a Natureza e hoje eu vou dar aquela dica aí de como montar um parafuso sextavado aí para telha brasilite. Nós temos aí uma quantidade de parafuso, uma quantidade de borracha e a quantidade de arruelas. Primeiro, você dá uma conferida no parafuso para ver se está tudo ok, se a rosca está ok. Depois, usamos primeiro a arruela e depois nós colocamos a borracha. Vai rosqueando aqui no início, para não machucar a borracha. Passou o corpo da rosca, é só fazer o ajuste. Olha aí como que fica. Tudo bem justo, no jeito, a rosca aprovada e é só fazer o uso. É isso aí pessoal, canal Construindo com a Natureza, dicas simples, mas que pode ajudar quem está precisando nesse momento aí. Se foi útil para você o vídeo, passa aí, se inscreve no canal, faz aquele comentário, dá aquele jóia e vamos juntos. Canal Construindo com a Natureza, saúde e sucesso para todos, o Hélio Toraujo.